Oi, olá, olá! Gente, biquínis sofisticados e descolados aqui no Valtier Premium. Olha só os biquínis, olha os modelinhos, olha a perfeição desse biquíni, gente. Olha a perfeição desse bojo. Olha isso. Lindo demais os biquínis aqui na Nalu Fashion. Faz correio, entregue em ônibus, cartãozinho. Gente, a partir de seis peças está enviando, tá? Correio, ônibus, Instagram na descrição do vídeo, o telefone aí no rodapé do vídeo. E vamos lá, Elayne, vamos mostrar os modelinhos. Oi, tudo bem? A nós de novo. Então, vamos lá. Como que estão os modelos? Olha que lindo. Olha, nós temos o cortininha. Cortininha em várias cores. Em várias cores, asa delta nesse tecidinho trabalhado aqui, caneladinho, né? Diferente, né? Parece que ele é feito de lastex. É, ele parece um casinha de abelha, né? Que lindo. E aí vai ter cores dele. E os tamanhos dele? Olha essa cor, gente. PMG. PMG. Olha o rosa também. Rosa chiclete, que tá super limão. E verde, né? É, tipo limão, né? Tipo limão. Limão siciliano. Esse quanto? Esse 55 conjunto no atacado. 55 conjunto no atacado. Aqui na loja, pra pegar preço de atacado, quantas peças? A partir de três peças. Três pecinhas, tá. E pode variar, né? Pode variar. Agora vem o asa delta. Olha esse asa delta branco. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Demais esse biquíni, gente. Eu adoro biquíni assim, básico, sabe? É muito chique. Muito lindo. Tem de... O nosso diferencial é que a gente tem bastante de cor lisa. De cor lisa, né? Tem poucas estampas. A gente procura bastante cor lisa. O bolso é removível, olha. Ah, tá. Pra tirar o bolso de terra. Tem bastante... Olha, aqui tudo cor lisa, mas aí vai ter os estampados também. Olha, o preto. O preto com a calcinha estampada. Você também tem um monte no seu biquíni? Também tenho um monte no seu biquíni. Mostra o neon. Você tira ele. O neon tá muito em alta. Olha, o neon. Esse quanto? O mesmo preço? É de 55,00. 55,00. Tá. Continuando os biquínis. Aí tem estampa animal print. Isso, animal print. Ainda no asa delta. Esse já é o tie-dye. Animal print de novo, em branco e preto. Em roda. A minha cor predileta. Esse azul que tá maravilhoso também. Tá lindo, sim. E os tamanhos vão até? É o colorido em G. E o G veste um 44. 44. Esse tá muito fofo. A vestuagem. Estadinho com a calcinha azul. Preto com animal print, oncinha. E esse tom de amarelo. Aí a gente já mostra essa canga também aí, né? É, essa canga. E aí um shortinho. Ah, que legal. É tipo pós-pralha, né? Aham. Aí você pode usar assim, ó. A cabine aqui, o leão. E atrás. Faz a amarração, tem zíper. Tem zíper. E ele quanto? 35. 35. E veste até o 44? Tem zíper até o 44. Agora vamos entrar. Tem mais biquíni aqui. Tie-dye. Aí tem os ripple, né? Como o nome? Ripple. Ripple. Olha, levanta bumbum. Tem fita. Fita. Aqui, né? Também a calcinha levanta bumbum. Esses estão quanto? Escutinha. Esses todos também, 55. 55. Olha esse rosa. Pink. Que maravilhoso. Tipo neon, né? Sim. Lindo demais. Vermelho. Vermelho queimado. Amarradinho do lado. Listadinho branco e preto. Lindo. Verde. Agora, esses, a maioria aí, amarradinho. Não, esse não é amarradinho, mas o próximo é. Aí tem a calcinha mais larga, que é a chamada? Hot pants. Hot pants. Os tamanhos até 44, né? 44. O valor? 55. 55 também, tá. Temos a sunga. Sunga masculina. Quanto a sunga? 55. 55. Olha, um oncinha. Hot pants. Isso. É. É. Poliamida, Santa Constância, né? Isso. O pesquisa é só poliamida, Santa Constância, O7. Só essa linha de tecido que a gente trabalha. Aham. Olha a loja. E aqui, aquele que eu mostrei. Esse tá quanto? Esse maravilhoso aqui. Com esse bojo incrível. Essa é uma linha diferenciada, que é com esse bojo, né? Demais ele. Então, essas peças, elas estão por 85. 85, muito chique, gente. Muito lindo. É outro tipo. Aí, o de trás também, 85? É. Todos esses são 85. Todos que são de bojo com formato, é 85, né? Uhum. Próximo. Olha esse. Olha esse. É uma faixinha, bostillé, com trancinha. Trancinha. Ai, que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso, que tem essa pedraria, que você pode usar tanto na frente como atrás, né? Esse também é 85. É 85. Uhum. Olha esse. Que diferente. A calça também é fitinha, olha. Pra quem quer fazer aquele bronzeado especial, de fitinha. 85. Uhum. 85. Esse aqui é muito fofo, né? Olha que lindo, gente. Esse branco com vermelho. Ai, que lindo. A calcinha aqui é borboleta, né? Também é 85, né? É 85. Muito chique. E olha o azul. Ai, gente. Que lindo. Lindo demais. É uma moda sofisticada, gente. É moda, assim, de primeira, boutique mesmo. Moda praia, boutique. Nossa, gente. Olha isso. Olha isso. Olha esse azul. Olha isso. Que maravilhoso. A calcinha dele. Ele é incrível. Também é 85. Lindo. 85. Esse aqui com esses lacinhos, olha o que for. Tipo um pompomzinho, canelado. Também é um zumbum pernhal, que é tecido brilhante. Uhum. Também 85. Olha esse trançado. E a calcinha. Esse tomara que caia, também é 85. Toda essa linha é 85. Boa. Boa. Esse selvagem é aí, estampa farm maravilhosa. Tons de azul. Agora o rosa. Agora o rosa. Esses todos 85, né? Isso. Todos 85. A linha da Santa Beachwear. Essa aqui. E a gente representa. Ah, tá. É uma representação. Uma marca muito, muito famosa. Super qualidade. E tem também um pouquinho de maiô, né? Vamos mostrar lá os maiôs. Gente, olha que graça também que vocês podem compor. Essa aqui é uma sunga masculina, né? Ah, sim. A sunga. Eu queria mostrar a blusinha. Vamos supor, você vai jogar vôlei na praia. Aí você coloca esse top com o biquíni. Tem um bojo. Tem um bojo. Olha só que legal. Quanto é um bojo? 40 reais. Esse quanto? 40 reais. Tem cores? Tem cores. Tem cores. Aí tem algumas peças que são infantis também que a gente trabalha. Hum. Que é 80 reais. 80 porque também é daquela marca? É, da marca Santa Beachwear. Santa Beachwear? Isso. Sunga infantil masculina. Continuando. Olha esse biquíni. Essas são peças únicas que a gente vende por 80 reais, tá? Então tem esse bojo aqui. Camuflado. Camuflado. Nossa, biquíni camuflado. Que lindo. O preto. Ana roupa. Olha esse, gente. E os maiôs. É, e os bóris. Maiôs e bóris. Maiô estilo bóris. Ele não é abotoado aqui, né? Não. Então ele é usado como maiô ou bóri. Mas, gente, olha que chique. Por ele ser assim inteiro, né? Nossa, que legal, gente. É muito difícil achar uns bóris maiôs assim. Assim básico, né? Só nas cores, assim. Chamando atenção nas cores. Super boa qualidade. Também Santa Constância. Preto, branco. Olha o branco. Maravilhoso. Até o 44, né? Até o 44. O branco tá lindo. Agora vem esse, que é mais trabalhado. Isso. Esse quanto? Esse é 70 reais. Esses daqui são quanto? A gente falou o preço. Esse é 70 reais também. 70 e 70. 70 e 70. Esse já é 90, que eu gasto a Santa Constância. Tá. 90. Aí vem esse trançado. As costas, lindas. Daquiado. Esses quanto? Esses 90. 90, essa faixa. E as cangas? As cangas. Tá quanto as cangas? As cangas 25 do atacado. 25. Uma variação enorme de estampas. Coqueiros. E o marrom com verde, que tá lindo. Então, é isso, né? Vamos nos despedir, então? Obrigada, querida. Agora eu vou mostrar a localização, tá? Tá, ok. Então, vamos lá. Gente, a loja, segundo andar do Valtier Premium. Eu vou até a escada rolante e de lá eu volto na loja pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui é a escada rolante, segundo andar. Como vocês estão vendo as pessoas descendo da escada rolante no segundo andar, logo de cara você vai ter esta visão. Esse pilar aqui. Olha o que você faz. Você entra aqui no corredor. À esquerda. Primeiro corredor à esquerda. E vai até o final, que é o corredor que tem a loja RP Plus. Olha, essas roupas aqui são da RP Plus. Está aqui a loja. Aí vamos até o final. Tem a loja aqui, que é essa loja de produtos de praia artesanal. Chegamos no final do corredor. Aí você vira à direita, segunda loja. Aqui, chegamos. Beijos. Beijos. Até o próximo.